Música Feliz de ver aqui o deputado federal Felipe Esbarra Felipe que alegria ver você viu Felipe A Mariana não veio mas eu quero até lá com os bebês né Com o Davi, que bom te ver, Deus abençoe Felipe tem uma tarefa maravilhosa nesse contexto do Brasil Nós temos que reeleger Bolsonaro Irmãos não tem outro caminho para o Brasil Olha a América do Sul inteira Olha a América do Sul inteira Nós temos que orar e ter deputados como Felipe E falar nisso né Felipe, reeleger você também Porque você está diante de uma campanha agora Felipe é demais, posições firmes Agora ele vai coordenar, se apresente de uma comissão, uma CPI Olha, imaginou que responsabilidade É como se nós, os cristãos, estivéssemos vivendo a própria ditadura dentro do templo Então eu falei, não, não dá mais me desundir com a religião A gente tem essa visão de que é um ambiente que a gente não vai ter bem vindo por causa da forma que a gente pensa A gente se sentiu descartável, né E se tiver algum petista aqui, em nome de Jesus Cristo, sai de 10 em 10 para não tumultuar Diariamente, diante de Deus, em favor da sua vida Para o senhor ser reeleito presidente do Brasil E será no nome do Senhor Jesus Cristo Porque Deus ama o Senhor, porque Deus ama a sua esposa O relator da proposta, senador Marcelo Castro Apresentou aos líderes da casa os principais pontos do projeto E as mudanças que fez no texto aprovado pela Câmara em 2021 O projeto consolida em um único texto toda a legislação eleitoral E temas de resoluções do TSE Bom dia senhoras e senhores, hoje é 9 de março de 2024 São 9 horas e 30 minutos Você acaba de ver por que é que o Brasil está caindo no fascismo Você está entendendo a partir de agora, a partir deste vídeo Por que é que a extrema direita se fortaleceu tanto E você vai ver neste vídeo que isso vai começar a acabar Porque as autoridades deste país Hoje estão percebendo o rumo terrível para onde estamos indo Com o uso da religião, da fé das pessoas Por bandidos que chegam ao poder para cometer crimes Para roubar e para favorecer gente muito rica Como aconteceu durante o governo Bolsonaro Vamos entender Mas antes eu quero pedir a você que acompanha o blog da Cidadania Que se inscreva no canal Curta e compartilhe os nossos vídeos Acione o sininho das notificações Que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho E vamos ao vídeo O código eleitoral permitirá pesquisa até a eleição E vetará a campanha em igreja O que acontece é o seguinte, minha amiga, meu amigo Na reforma do código eleitoral anterior Proibiram a divulgação de pesquisas de opinião Na véspera da eleição Deixando o eleitor no escuro Isso sempre é útil para aquele que está atrás E prejudica a população Que não sabe em que pé está a eleição Isso vai acabar Mas o melhor de tudo isso É que essas cenas que você viu agora Não vão poder mais acontecer O senador Marcelo Castro do MDB do Piauí É o relator do novo código eleitoral no Senado E fará duas importantes mudanças No texto aprovado na Câmara dos Deputados E que dita as regras da eleição Castro derrubará a proibição A publicação de pesquisas eleitorais Às vésperas do pleito Ou seja, ele vai permitir que voltem as pesquisas E vai proibir campanhas eleitorais Em templos religiosos Como você acaba de ver Essa é uma mudança muito importante Na legislação eleitoral E na verdade ela vai ser burlada Vai ser burlada A gente sabe que vai ser burlada Mas em sendo burlada O fiel que estiver dentro de uma igreja E vir isso Ele pode denunciar E aí vai haver sanções muito duras E a denúncia pode ser anônima E como você vê Tem muito evangélico Que está aí nas igrejas Contrariado Tem relatos de evangélicos sendo expulsos Houve uma reportagem muito importante da BBC Durante a eleição do ano passado Mostrando pessoas que foram expulsas de igrejas Por não aceitar proselitismo religioso em favor do Bolsonaro Por que? Porque o Bolsonaro deixou as igrejas sem impostos Deu dinheiro Deu emendas Para os deputados da bancada evangélica Então com tudo isso Esse dinheiro acaba na mão de pastores Para comprar pastores Isso vai acabar com esse novo código eleitoral E só tem que Evidentemente tem que aprovar Mas não deve ser difícil de proibir A campanha eleitoral em igrejas Se a ideia surgir Se o relator colocar na mesa Porque os evangélicos A bancada evangélica Não vai ter argumento Para querer que se possa Dentro de uma igreja Fazer a cabeça do eleitor Eles vão ficar com medo do eleitorado E isso inclusive Se for necessário Eu digo pra você Como a constituição brasileira Diz que o estado é laico Ou seja, que o estado não pode ter religião Vai ser muito difícil De segurar Essa medida Que vem aí Então isso Vai melhorar O Brasil Muito Vai começar A desmontar Essa máquina De fanatismo De extrema direita Nazista Que se apoderou Do Brasil A partir De junho De 2013 E foi crescendo Até chegar No ponto Em que estamos Senhoras e senhores Eu agradeço a atenção E deixo meu abraço Para todo mundo